Novidade pra você que quer se tornar um afiliado da Shopee, mas ainda não teve coragem de fazer o cadastro, não sabia por onde começar, trouxe pra você uma notícia muito boa. Agora a Shopee criou o programa de afiliados, o afiliado indica outra pessoa pra se tornar um afiliado. E o mais legal é que quando você se torna afiliado, você faz a sua primeira venda, você já ganha um bônus de 20 reais. Claro, você ganha um bônus de 20 e eu também ganho um bônus de 20 reais. Então por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo, porque eu te ajudo e você me ajuda, não é mesmo? Então se você estava na dúvida, será que esse negócio de se tornar afiliado da Shopee, será que dá certo? Bom, eu vou colocar aqui pra você um dos meus resultados, esse daqui foi um resultado de 30 dias de lucratividade da Shopee. Exatamente. E nos meus meses mais fracos, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu relatório aqui de vendas, que chega aí a quase 4 mil reais de lucratividade, só indicando produtinhos da Shopee. Eu abro o aplicativo da Shopee, escolho lá os produtinhos, coloco lá nas minhas redes sociais, as pessoas clicam, compram e eu ganho a comissão. Quem é afiliado da Shopee não faz entrega, não monta loja, não compra estoque, nada disso. É abrir o aplicativo, exatamente como eu estou te falando aqui, abrir o aplicativo e fazer as indicações. Ai, Neide, mas eu já tentei fazer isso e pra mim não dá certo não. Já tentei em outras marcas e pra mim não dá certo. Que tal você começar a pensar, a investir um pouco em conhecimento também? Talvez você esteja divulgando sem estratégia, esteja divulgando de qualquer jeito. Então, se você quer realmente ir pra frente com essa profissão de afiliado, eu considero realmente uma profissão de afiliado de marcas. Eu tenho o meu curso que se chama Seja Afiliado Sucesso. Lá dentro eu te ensino como usar o Instagram, como fazer marketing digital, como criar imagens, como criar vídeos autorais. Dentro do meu curso você vai ganhar 600 vídeos prontinhos pra você já sair divulgando como afiliado. Não só da Shopee, mas várias marcas como Eudora, Natura, Oboticário, Magalu, C&A, Amazon Mercado Livre, Shein. Sim, agora você pode se tornar afiliado da Shein também. Então, eu vim aqui te convidar pra ser afiliado da Shopee, mas já vou aproveitar e falar aí de todas as marcas. Então, se você estava meio receoso, meio receosa, ai, será que eu entro pra esse mundo de afiliados? Primeiro passo, se cadastre na marca. Comece a divulgar com o perfil que você tem, com as estratégias que você tem. Começou a divulgar? Tá fazendo vendas? Ótimo, continua, aperfeiçoa. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficando e mais vendas você vai fazendo. Começou, não tá rolando venda, não tá rolando cliques, o negócio tá ali travado, você precisa de ajuda. Então, aí sim, você pode entrar pro meu curso Seja Afiliado Sucesso, que inclusive tá com preço sensacional. Tô parcelando sem juros pra te ajudar mesmo a vender como afiliado aí de sucesso. Vou deixar aqui o meu link de indicação pra você se tornar afiliado aí da Shopee. Pra você se tornar afiliado da Shopee é totalmente de graça, tá? Vou deixar aqui o meu link de indicação na descrição, meu código também, porque você só recebe essa bonificação de R$20,00 quando você fizer a sua primeira venda, tá? Isso é muito importante. Então, faz seu cadastro de afiliado. Neide, não sei fazer o cadastro de afiliado. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube com passo a passo de como se afiliar à Shopee. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição desse vídeo. Então, você assiste lá, faz o passo a passo, faz o cadastro e ó, começa a divulgar e fazer muitas vendas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe muitos comentários e em breve muitas novidades aqui pra você.